Música Nerd! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd E antes de qualquer coisa eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo aqui A parar o que você está fazendo, deixar de lado aquele complexo desenho super demorado que você já está fazendo duas semanas E te chamar para fazer um estudo de cor que nem esse aqui desse vídeo Quem acompanha o canal já sabe como é que funciona esse tipo de coisa que eu já fiz algumas vezes Mas o objetivo é que você pegue um frame, uma imagem parada de algum filme que você gosta Que tenha uma informação de luz e cor que você acha interessante Eu gosto muito de pegar animação, porque pelo fato de ser um produto 3D O tipo de iluminação tende a ser um pouco mais simples do que um filme de verdade Então as coisas às vezes ficam mais fáceis de você perceber e conseguir copiar Então o seu desafio é, lógico, recriar essa imagem de cima lá embaixo Sem utilizar o color picker, ou seja, você não vai usar a trapacinha de apertar alt ali com o botão Em cima da imagem de cima e simplesmente reproduzindo os traços Esse é um exercício muito bom para um monte de coisa Uma delas é fazer com que você compare as cores A cor que você está colocando ali embaixo e a cor que está acontecendo lá em cima Você faz um jogo de sete erros ali com o que você está montando ali embaixo Então isso ajuda você a refinar a sua percepção das cores Para você encontrar ali a cor exata, a cor que é mais próxima E cor é aquele esquema, sempre é dependente da cor que está logo do lado Você não consegue compreender uma cor sozinha Sempre é a questão de contraste com o que está do lado Se a cor for muito quente do lado, a cor mais próxima vai parecer um pouco mais fria talvez Ou se o contraste não estiver certo também Você vai achar que a cor está meio muito clara ou muito escura Então isso é uma coisa muito legal para você ir aprendendo Você vai botando ali e vai testando É hora de experimentar Não de fazer a coisa mais perfeita do mundo e tal Porque isso também não... é, né? Então é nesse esforço que você vai vendo como é que essa parte funciona das cores Para que quando você for aplicar numa arte de verdade Numa pintura sua, talvez para um cliente ou para você mesmo Você não vai ter que aprender na hora, né? Você já vai ter feito vários experimentos aí com esse tipo de teste Você já vai um pouquinho mais preparado para encontrar as cores certas Para o que você precisa naquele seu projeto Para esse vídeo aí, eu peguei esta cena do Wasabi O personagem Wasabi da animação Big Hero 6 E assim como a maioria dos personagens, né? Que tem uma adaptação para o cinema A história do quadrinho tende a ser um pouco diferente No caso de todo Big Hero 6, né? Toda a história, o enredo, os personagens foram adequados, né? Para esse mundo da Disney Então tem muita diferença na galera toda E o Wasabi não foge da regra, né? Ele era um... no quadrinho, né? Era um personagem japonês Ele era um chefe de cozinha, né? O que justifica também o nome de Wasabi, né? Que tem a ver com a culinária japonesa E ele conseguia produzir com o poder da mente dele, né? Só utilizando a energia do Ki Ele produzia aquelas lâminas esverdeadas Para quem já viu a animação, sabe que é bem diferente, né? Aí é o intelecto genial, né? Do personagem Wasabi Que permite com que ele crie essas... Esse equipamento, né? Que permite que ele faça essas lâminas de plasma Super precisas Porque ele é todo assim mesmo, né? Ele tenta ser super preciso Arrumadinho o tempo inteiro O que é engraçado, né? Principalmente porque o apelido dele Vem dele ter derrubado o Wasabi na roupa, né? Então foi um momento de deslize, né? Uma falha do cara que busca a precisão o tempo inteiro Que dá para ele o apelido, né? Os colegas não perdoam Não perdoam E eu acho isso interessante porque Esse foi uma das minhas intenções com esse desenho Era usar essa ideia de precisão Para copiar o tipo de informação de cor Que eu estava encontrando ali no personagem E assim como outros estudos, né? Que eu já fiz aqui Eu normalmente começo pelo background E eu insiro o personagem depois Isso se for esse tipo de cena, assim, né? Que é um fundo personagem E normalmente eu pego essas para fazer É ruim porque ao invés de eu treinar a desenhar ambientes Eu fico desenhando personagens o tempo inteiro Que é o que eu normalmente mais faço Mas é interessante você também pegar uma cena Que é só uma, sei lá, uma storytelling shot Aquelas cenas bem abertas, né? Só para mostrar o ambiente, né? O mundo, onde a cena está se desenvolvendo Qual que é a realidade que está sendo abordada no filme Ou na animação Então isso também é interessante de tentar buscar fazer Não só desenhar a personagem Até mesmo animação Uma que eu tenho vontade ainda de fazer cenários É o bom dinossauro Porque é uma das animações com cenários mais realistas, né? Que já teve a iluminação E toda a parte de textura é muito realista no cenário Tanto que era meio desconfortante para algumas pessoas, né? Que as pedrinhas no chão eram super exatas Mas o personagem era meio cartoon Então parecia que ele era de borracha Ou que tinha alguma coisa errada ali Eu, pessoalmente, não tive essa impressão Mas algumas pessoas disseram que sim Mas... Então... E uma coisa que eu recomendo É que você tente identificar As possíveis fontes de iluminação Que dão cor e forma para essa sua cena, né? Em especial aí no Asabi Tem a iluminação que atinge o personagem Ali Na esquerda, né? Que é uma luz mais esverdeada E tem uma luz mais alaranjada Que vem de cima, né? Que bate ali na bandaninha dele No rosto dele, né? Faz aquela luz em cima do nariz dele E então tudo isso daí Está acontecendo ao mesmo tempo Nesse caso aí também Você pode reparar que o fundo Tende a ser um pouco mais escuro E o personagem está mais iluminado, né? Isso não é sem querer, né? Porque na cena Tinha uma lampadinha ali em cima Curiosamente, né? Isso é uma decisão de... Criativa, né? De quem bolou essa cena Da equipe que bolou essa cena Para iluminar o personagem dessa Ou daquela maneira Para que ele tenha um maior contraste, né? E apareça da maneira mais interessante Para aquela cena E... E essa combinação Que essa galera decide É o que eu quero tentar aprender, né? É... No final das contas É a direção É como você vai reproduzir, né? Esse tipo de informação de luz Numa... Numa arte sua Então pensa Ah, uma luz De cor bem diferente E uma luz De uma cor mais normal em cima Dá um efeito interessante O fundo mais escuro Do que o personagem Todas essas são informações Que você pode aplicar No seu próximo desenho Então não é só para fazer Assim, fazendo Mas e tentar analisando, né? Que tipo de... Decisão criativa Foi feita por trás Da cena que você está analisando Isso que eu acho sensacional, assim Para todo mundo que quer Fazer pintura digital É... Perceber também Que não importa A cor do objeto Mas sim a cor que o objeto Apresenta na cena A iluminação vai definir isso O tipo de luz E o tipo de cor que está brincando ali É o que vai fazer O seu treino interessante E fazer com que No seu próximo desenho Você pinte as coisas Com as cores mais Daoras possíveis Eu estou voltando A ilustrar bastante Recentemente E está sendo muito bom Para mim Eu estou sentindo aquele fogo Da evolução Desenhística acesa de novo A vontade de desenhar E de copiar as coisas E de mexer e ver E eu espero que eu consiga Transferir um pouquinho Disso para vocês Aqui com estes vídeos E este é o nosso desenho final O nosso estudo de cor Do Big Hero 6 Tem algumas diferenças Lógico né Sempre vai ter Mas a ideia É você tentar perceber E aprender O que você conseguia ali Com o seu estudo O desenho aí Do final do vídeo Agora é o Joker Da Vicky Tycoon Que fez aí Esse corinho Ela mandou para mim No meu Facebook Faz um milhão de anos Eu estava procurando Gente que tinha enviado O desenho lá na página Do Facebook Do Palavra Nerd Achei o dela E eu decidi pôr ela aqui Aquele desenho ali também É um desenho dela mesma E ela tem um canal No Youtube também Que ela compartilha aí Os seus speed arts As suas artes E coisas assim Então eu recomendo Que vocês vão no canal dela Eu vou deixar o link Aqui embaixo E se você quiser Que o seu desenho Apareça aqui Manda para mim Lá na página do Facebook Do Palavra Nerd Que você pode ser escolhido Para ser apresentado Aqui no final Eu acho que essa é uma maneira Legal da gente Mostrar a comunidade De gente que está interessada Em desenhar E fazer esse tipo de coisa Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Este vídeo aqui Antes disso Eu vou dar só uma pequena crítica No desenho da Vic Que é Parabéns pelo uso das luzes Isso é algo que eu tentei Perceber nesse desenho Aqui na cena Que a gente fez Nesse estudo Essa ideia de botar luzes Com cores diferentes Então tem uma luz Bem alaranjada Ali na direita Do Coringa E uma luz bem arrocheada Ali na esquerda Eu acho muito legal Quando você tenta incluir Esse tipo de cor diferente Na iluminação do seu personagem Então parabéns pela arte Boa sorte aí Com seus futuros desenhos Todo mundo aí Que também está ouvindo o canal É isso aí galera A gente se vê No próximo vídeo Meu nome é Guilherme E você assistiu O canal do Palavra Nerd Valeu e falou Boa sorte aí Boa sorte aí Boa sorte aí Transcrição e Legendas Pedro Negri